Três grandes jogos movimentaram a semana na Copa Petrobet Regional de Futsal. Na sexta-feira, o time do Cajueiro venceu o Salitre e os destaques do jogo conversaram com a equipe da TV Galo. Feito o palpino. Agora faz, agora fez, agora fez, agora fez. Gol! Olha aí, olha aí, viu, meu laço! Gol! Gol! Zezinho, vitória emocionante, 6x5. O que você tem a falar tanto da sua partida quanto da partida do time hoje? Só tenho que agradecer, porque foi uma partida muito difícil, sempre atrás de placar. Eles são uma equipe muito boa, qualificada, mas a gente também tem uma equipe boa que dá para buscar o resultado. Só tenho que agradecer, né? Adeus. E é isso, hein? Não tem mais o que falar não, porque foi uma partida boa mesmo. Raia, o time começou bem, começou ganhando, mas no segundo tempo caiu de rendimento e cedeu a virada. Para ti, o que foi crucial para essa derrota? Bem, a gente começou bem, né? Você falou bem que a gente foi no começo do primeiro tempo, a gente jogou bem. Mas quando foi no começo do segundo tempo, a gente avacilou, esfriou o jogo, esfriou o jogo. Pecamos na finalização, a gente teve muitas oportunidades de fazer o gol e não fizemos. Aí os caras vêm, pegam um contra-ataque, né? E futsal é isso. No detalhe, o cara tomou um gol e fica fora do campeonato. Mas é, a gente tem três pontos para brigar, ir atrás e ver se a gente se classifica. A gente vê que o time do Salitre é muito bom. O placar foi apertado, mas o time é bem treinado. É excelente jogada, você principalmente jogou muito hoje. Então agora é continuar trabalhando para que no futuro dê certo. É, a gente vem trabalhando firme e forte toda semana lá. Alguma dificuldade, né? Que a gente sempre tem. E nem hoje chegamos atrasados aqui no jogo, mas estamos batalhando para isso. Vamos trabalhar mais ainda e ver se conseguimos os três pontos para sair com a classificação e se classificar, se Deus quiser. Na segunda noite de jogos, o Top Bets venceu o Atalanta por 7x1. Lele e Catriel foram destaques dos jogos e conversaram com a nossa equipe. Fernandinho! É o Messi, é o Messi, perdão. Gol! Olha o Rian, olha o Rian, deu de graça, deu um golaço. Viu, viu, Zé? Ou não? Olha aí o Catriel, o Catriel, o Catriel, o Catriel! É o gol! Telegram de vitória, atuação muito segura tua, 7x1. O que tu tem a falar dessa tua estreia na Copa Petrobet? É, agradecer a Deus por começar com o pé direito, não aconteceu nenhuma lesão da nossa equipe ou da deles. Tem a competição de alto nível, joguendo passado pelo Galo, esse ano estou na Top Bets, é uma nova oportunidade que eles me deram. E só tenho a agradecer a Deus por a grande atuação, por tudo ocorrer tão bem e a classificação também, que foi difícil que o menino é bem, mas nós foi no jogo, marcou bem e conseguimos estar vitoriosos. Vitor, tem a impressão de que ideia é que hoje nada deu certo para o time. Qual é o teu comentário a respeito da partida de hoje? Boa noite a todos. Verdade, a gente não se ganha jogo fora de quadra. Quando entra dentro é 4 contra 4, se decide aqui dentro. A impressão do nosso time é que a gente entrou um pouco desligado, foi entrar no ritmo do jogo já tarde, quando o placar já estava elástico para o time de Belém, né? Com a equipe de qualidade, que como eu falei, fora todo mundo é craque, aqui dentro é que se decide. Novamente a gente entrou desligado e não conseguimos mais encostar no placar, como quando já era tarde demais. Mas a gente sabe que o nosso time é de qualidade, se a gente impor o nosso ritmo do começo do jogo, tenho certeza que as vitórias vêm, mas como eu falei, se entrar desligado para correr atrás do placar é difícil. E o segundo jogo do sábado foi recheado de polêmicas e muitos gols. O time do Borracharia Santin venceu o MZ Transporte por 6 a 5. Tá pra cima, limpou o bonito, deu na ala e é gol! Gol! Gétro, bola deu no Matheus, Matheus bateu direto e é gol! Gol! Receptado pelo Caio. E é gol! Gol! Mateu o jogo puxado, polêmicas, o Borracharia só com um atleta no banco e vocês conseguiram a vitória. O que essa vitória representa para ti e para o Borracharia Santin? É, boa noite a galera que está acompanhando a TV Galo de Icois. É uma vitória que representa muito para a nossa equipe, representa a força da equipe que a gente tem, mesmo com muito desfalque, mas quem veio deu de conta do serviço e graças a Deus a gente saiu com a vitória. A gente sabe da qualidade do adversário, tive muito qualificado, mas graças a Deus a gente soube suportar. A gente estava só com o jogador do banco, mas demos de conta do jogo. Essa vitória eu quero dedicar a minha esposa lá em Araripina e meu filho. Prato e o que foi crucial para a derrota de hoje do seu time, o MZ Transit. A gente errou muitas jogadas, certo? Mas para mim o que atrapalhou bastante foi a questão da arbitragem, né? Um ponto negativo que eu achei é o seguinte, em algumas competições que eu já fui, quando alguém é expulso, ele tem que ficar fora. Agora, infelizmente, o técnico do bacharia foi expulso e continuou orientando o time dele, que isso, uma competição que já quer ao porte, né? Dessa aqui que a gente está disputando, não faltou muito a calma dos árbitros também, que eles são autoridade no jogo. Nunca ele pode ter essa calma e querer partir para qualquer um que seja, o jogador, o membro de comissão, que foi expulso. Para mim não foi isso. E atrapalhou bastante, criou uma competição que não tinha necessidade de ter um jogo, um jogo muito tentado. Se inscreva no canal do YouTube da TV Galo e acompanhe todos os jogos da terceira Copa Petrobet Regional de Futsal. E atrapalhou bastante, criou uma competição que não tinha necessidade de ter um jogo, um jogo muito a calma dos árbitros também.